Os planos de bacia hidrográfica são definidos, são criados pelo próprio comitê e na não existência dos comitês de bacia, o que tem acontecido é que a Agência Nacional de Águas tem apresentado ao país planos de recursos hídricos e esses planos apresentados pela agência são aprovados pelo Conselho Nacional. Nós aprovamos recentemente, o ano passado, o plano do Araguaia-Tocantins, cerca de um milhão de quilômetros quadrados de abrangência no plano de recursos hídricos do Araguaia-Tocantins. A bacia de São Francisco está revendo o seu plano, que já tem 10 anos. O Rio Doce, a bacia do Doce apresentou seu plano agora na metade do ano de 2010 e nós estamos em elaboração do plano das sete sub-bacias da margem direita do Rio Amazonas. São 2.500 mil quilômetros quadrados na elaboração desse plano e eu não tenho receio de errar, eu tenho certeza de que esse é o maior plano de recursos hídricos em elaboração no planeta. E qual é a qualidade desses planos? Os planos têm uma dimensão de enxergar as questões da ocupação do solo, da gestão territorial, como mencionou o senador Hollenberg, têm a capacidade de articular os diversos usos da água, entre eles o da agricultura, mas não só o da agricultura, como o uso para a produção de energia elétrica, para turismo, para hidrovia, para agricultura. Quer dizer, os planos se articulam dessa maneira e apresentam um conjunto de medidas que podem ser propostas e apropriadas pelo setor público. Os planos não são executivos, os planos são de planejamento. E aí começa a sua qualidade e também um pouco da sua deficiência. Os planos de recursos hídricos, a não serem executivos, eles demandam de que os órgãos executores possam se apropriar dessas informações para que depois elas sejam efetivamente analisadas. Qual é a qualidade que eu gostaria de destacar e os problemas que a gente enfrenta? O plano de recursos hídricos não é elaborado fora da realidade, ele é elaborado a partir da participação direta dos diversos setores. Então, o setor de energia elétrica, ele se representa dentro do plano e apresenta os seus projetos para a elaboração do plano. Assim é o de agricultura, assim é o de hidrovia, assim são os diversos planos. Porém, inclusive o de saneamento básico, por exemplo. Porém, na hora de execução dos seus orçamentos, seja nos estados, seja no governo federal, esses orçamentos não enxergam os planos como orientador das diversas ações que ali estão contidas. Então, há uma disfunção, há um distanciamento entre o planejamento, que é um planejamento setorial elaborado por todos e depois cada um dos setores acaba executando o seu orçamento completamente diferente. Com isso, se perde muita sinergia, por exemplo, no caso do saneamento, onde você pode ter um grande esforço pela melhoria da qualidade da água em um determinado município ajusante, onde rio acima o município não está efetuando nenhum tipo de tratamento de esgoto e, com isso, comprometendo todo o esforço que está sendo feito por aquele município. Então, o grande esforço que nós estamos tentando fazer em relação aos planos de recursos hídricos é fazer com que os orçamentos da União e, depois derivado disso, dos estados enxerguem os planos como planos indutores do planejamento a ser realizado por cada um desses setores.